A paz do Senhor Jesus Hoje eu trago essa canção que fala sobre os sonhos E que se nós deixarmos os nossos sonhos aos pés do Senhor Ele terá prazer em realizar Eu sou prova viva de que os sonhos do Senhor Eles nunca morrem Aleluia Jesus Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus pra nós Como o arco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Eu ouço Deus me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Obrigado meu Deus Por tornar cada sonho meu Realidade Como o filho que abraça o Pai Em meu quarto eu oro e adoro a Deus Ele é fiel e como a chuva que cai Sempre traz novidade Posso correr sem me cansar E brincar nessa chuva que cai Agora é só mergulhar nesse rio E encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Obrigado Deus Eu te agradeço Pai Pois cada pequeno sonho Se eu tenho realizado Se a fé é real O sonho acontece O sonho acontece O sonho acontece O sonho acontece Música